Hoje eu vim fazer mais um vídeo de mostrar a máquina de lavar louça, que é essa daqui, que eu prometi fazer um vídeo como colocar os troços dentro dela para poder lavar as louças. Aí eu vou mostrar agora como é que faz. Primeiro eu vou colocar os troços. Deixa eu sair daqui, sai daqui. Primeiro eu vou colocar os troços dentro dela. Mas vocês se inscrevam aí no canal. Vou abrir ela. Olha ela como é que eu usei primeiro. Nessa parte aqui eu vou colocar os troços pequenos. Vou colocando a pouco. Coloco os copos primeiro. As conchas. Só trouxe pequenos, por enquanto. E aí Tô tirando o peito aqui da pia que a pia tá lotada de troços e colocando na máquina agora colocar as maiores ali a pia tá lotada de troços e colocando na máquina agora colocando na máquina agora e até aqui eu colocar as colheres e aí e aí e aí e aí e ele fica assim mais ou menos não cabe muito troço não mas cabe a maioria agora eu fecho e ligo ela ela agora vai se encher e vai começar a funcionar é só esperar um pedaço enquanto isso você não se inscreve no canal por ter a página aí para ajudar no canal ela demora um pedaço mesmo para encher que ela tá enchendo de água e ela é boa que ela não gasta muita água não nem muita energia então ela começou a lavar não sei se dá para vocês ver a água passando mas ela começou a funcionar já ela lava desse jeito aí o tempo dela mais ou menos é de meia hora para quarenta minutos ela terminar tudo aí vou deixar ela funcionando e quando ela terminar de funcionar eu mostro como ficou ficou os troços limpo dentro dela tá bom tchau olá pessoal eu voltei para mostrar como ficou os troços a lava a louça terminou de lavar a louça agora vou abrir ela para ver como é que ficou os troços dentro ficou limpo as vasilhas estão tudo limpinhas olha tá vendo ela deixa bem limpinha as vasilhas as colheres ó tudo limpinha ó tá tudo aqui ó os copos tudo limpinha ó tá tudo limpinha ó veneira os pratinhos copinhos as conchas mas como tudo nem sabe que é só aguardar é isso aí ela lava desse jeito fica tudo aqui aí agora você se inscreva no canal e curta a página até a próxima